Cuidado com a inovação, eu nunca. A grande novidade do meu novo livro, Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional, que sai em novembro pela Alta Books, é a constatação de que os Ubers não são um novo modelo de negócio, mas administrativo. Vejamos como chegamos a tal diagnóstico. O século XXI traz a nova linguagem digital, que possibilita modelo diferente de controle de processos, pessoas, produtos e serviços, inaugurando a Curadoria, novo modelo administrativo disruptivo do SAPES. O primeiro passo para qualquer administrador inteligente é admitir, diante das evidentes evidências, de que temos na sociedade dois ambientes administrativos distintos, incompatíveis e concorrentes entre si. São eles, a curadoria, não tem gerente, funcionário, carro, quarto, estúdio, não produz nada, cria apenas ambiente digital, para que troca entre fornecedores e consumidores sejam possíveis. É modelo mais descentralizado, horizontal e compatível com a nova complexidade e forma de pensar e agir da juventude. A gestão tem gerente, funcionário, a gestão tem gerente, funcionário, carro, quarto, estúdio, produz tudo e se encarrega diretamente da qualidade de produtos e serviços. É modelo mais centralizado, vertical e incompatível com a nova complexidade e forma de pensar e agir da garotada. A partir desta constatação, de que temos dois modelos administrativos incompatíveis e concorrentes, estaremos com mais possibilidade de fazer escolhas e tomar decisões competitivas de forma mais inteligente. É preciso, de alguma forma, fazer algum prognóstico sobre o futuro da curadoria. Será apenas periférica ou hegemônica? Em que setores tenderá a entrar? Qual entrará primeiro? O seu setor está ameaçado? De que maneira? Quando teremos uma mobilização do seu setor? O que fazer para migrar de um para outro modelo administrativo? Vê-se muito esforço das organizações para acompanhar o futuro disruptivo com inovação. Mas a pergunta que não quer calar é os projetos de inovação em curso estão aumentando ou reduzindo a taxa de competitividade? Vivemos tempos estranhos e disruptivos. O que era considerado normal ontem não é mais hoje. É preciso ter coragem para jogar ao mar antigas certezas. Ao se falar em competitividade, por exemplo, temos que colocar a questão da curadoria no primeiro plano, tanto como risco como oportunidade. Quem não encarar tal cenário de forma mais consistente e ajustar a bússola estratégica em direção a futuro curador, arrisca a fazer inovação pela inovação sem foco estratégico. É o que podemos chamar de inovação eunuca, aquela em que se gasta muito, mas não se melhora em nada a taxa de competitividade. Do jeito que vai a burrice competitiva por aí, vai ter muita gente ganhando o prêmio de inovação na sexta e fechando as portas na segunda. Meu nome é Carlos Nepomuceno e este é o meu canal.